15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os idólatras, os homicidas e todo aquele que ama e comete a mentira. A palavra de Deus está dizendo para que todos se arrependam dos seus pecados. O juízo do Senhor está próximo. A Bíblia diz, louco, essa noite pedirão a tua alma o que tem preparado e para quem será. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É por isso que o diabo está destruindo a tua família, a tua casa, está destruindo a tua vida e você acha que a esperança é beber, usar droga e se prostituir. A Bíblia diz, não vos enganeis, porque o mundo passa e a sua vontade, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Olha só o convite de Deus para você nessa tarde, para você largar o mundo, para você se arrepender, para você nascer de novo. Olha só o que Nicodemus disse para Jesus. Nicodemus disse, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para entrar no reino de Deus? E ele disse, é necessário nascer de novo. É necessário, meu irmão, olha para cá, você nascer de novo, a tua vida ser transformada pelo Evangelho. O único que pode mudar a tua vida é o Senhor Jesus. O único que pode transformar a tua vida é o Senhor Jesus. Está escrito na palavra de Deus e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus não é religião, Jesus não é a placa da sua igreja, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Salmos capítulo 7, versículo 11, diz que o Senhor é um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias. Você sabe por que Deus está irado com a terra? porque a terra está cheia de pecado. A Bíblia diz em Mateus 24 que haveria sinais que antecipariam a vinda de Cristo. Fome, peste, terremotos em diversos lugares. O princípio do fim está próximo. Jesus está voltando. Você sabe o que a Bíblia diz? Que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Senhor. Assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. O mundo está vivendo esses dias desapercebidos, enganado por prazeres mentirosos. E para onde vai a sua alma após a morte? Existem dois caminhos. O primeiro, a porta estreita. O segundo, a porta larga. Para onde irá a tua alma? A Bíblia diz o que o homem semear, isso também se fará. Se você plantar o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas se você plantar a justiça de Deus, eis que a salvação chegou na tua vida. O convite de Deus é para você deixar a idolatria, deixar as imagens de escultura, se arrepender dos seus pecados. Salmos capítulo 15, 115. Tem boca, mas não fala. Olhos tem, mas não vêem. Ouvidos tem, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheira. Nem som algum sai da sua garganta. De Israel, adorou um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que eles sofreram a ira de Deus. Mas você sabe que o diabo está preparando para o mundo? Uma cilada. O diabo está enganando a tua alma. O diabo está colocando o prazer mentiroso. O diabo está enganando a tua vida. A Bíblia diz que o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Você está achando que você vai viver para sempre? Um dia nós vamos morrer, e depois da morte, segue-se o juízo de Deus. Hebreus 9, 27. Por quanto está escrito? É a Bíblia que está dizendo, não é eu não. Quem crê na palavra de Deus, será salvo. Quem não crê, já está condenado. E a condenação é esta. Que amaram mais as trevas do que a luz. Hoje você tem tempo para ir para o bairro funk, tem tempo para beber, tem tempo para fazer o pecado, mas não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Aí você acha que naquele dia, você vai ser salvo? A salvação é para quem ama Jesus. É para quem obedece a palavra. A Bíblia diz que existe dois tipos de pessoa. O obediente e o desobediente. Diz a Bíblia que o inferno foi criado para os desobedientes. Porque aqueles que não obedecem a palavra, estão trazendo o seu próprio futuro. Mas aqueles que negaram a sua vida, aqueles que aceitarem a Cristo como salvador da sua alma, e negarem a sua vida e ter uma vida diferente, uma vida de santidade diante de Deus. Diz a Bíblia que você vai entrar no reino de Deus. Não haverá mais morte. Não haverá mais pranto. Não haverá mais dor. Eis que tudo ele fez novo. Você sabe por que a maioria é enganado? Porque a maioria não lê a Bíblia. A maioria não lê a Bíblia. E é por isso que o diabo está te enganando. Nós não viemos aqui pelo seu dinheiro. Nós não viemos aqui porque você pode, não. Eu vim aqui para a tua alma. Jesus quer salvar a tua alma, rapaz. Deixa o pecado, deixa a vontade do mundo. Deixa o tráfico, deixa as drogas. Deixa a prostituição, a mentira. O mundo é mentiroso. Segundo a Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles que morrerem com Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que morrerem sem Cristo aqueles que morrerem sem obediência ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Ei! Para onde vai a tua alma? Para onde vai a sua alma? Está ordenado o homem morrer uma vez, depois disso segue-se o juízo de Deus. Depois que morre não vai dar mais tempo de buscar a Deus. Depois que morrer não vai dar tempo de largar o pecado. Depois que morrer não vai dar tempo de largar as drogas. Depois da morte segue-se o juízo de Deus. O juízo eu não pensava nem na minha perdição nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama eu não posso te explicar mas a ti também te chama pois desejam te salvar já cansado do pecado fui aos pés do Salvador e ali caí no fado de tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama eu não posso te explicar mas a ti também te chama pois desejam te salvar como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus ter a graça e o repouso e ficar nos pés na cruz Oh, porque Jesus me ama eu não posso te explicar mas a ti também te chama pois desejam te salvar o glória do nome do Senhor Jesus louvado seja o teu nome então tem uma oportunidade de se arrepender louvado seja Deus e viver uma vida com Cristo sem pecado seguindo os mandamentos do Senhor seus estatutos porque ele não quer nos salvar ele quer nos libertar porque ele nos ama ele ama e não quer bem o pai que quer bem a seu filho ele repreende ele repreende o seu filho do erro louvado seja Deus pois Deus ele quer nos bem e nos quer nos repreender dos nossos erros e fazer conforme a vontade dele louvado seja Deus santo teu nome Senhor Jesus vai tocando cada alma Senhor deixa eu chegar primeiro louvado seja Deus o que vai dar de encontro pois devemos se preparar porque o juiz de Deus vem depois disso louvado seja o teu nome Senhor Jesus santo teu nome ó Deus pois Jesus ele nos ama e não quer que nós desça a sepultura sem a nossa salvação sem ter ele porque ele é o caminho não tem outro meio ele é o caminho da nossa salvação ora a Deus aleluia Jesus aleluia Jesus glória a Deus deixe a palavra de esperança pela sua alma palavra de vida eterna né a bíblia diz em 2 Coríntios 5 versículo 10 todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo e cada um vai dar conta segundo o que foi feito por meio do corpo a bíblia também vai falar pra dizer pra dizer a gente pra gente não amar o mundo nem as coisas deste mundo porque tudo é passageiro tudo há de passar um dia você vai encontrar com a eternidade e para onde vai a sua alma a bíblia diz loucos essa noite pedirão a sua alma e o que tem preparado para quem será a bíblia Filipense 2 né Filipense 2 10 que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que só o Senhor é o Jesus Cristo para a honra e glória de Deus Pai é tempo de se arrepender arrependimento Jesus está voltando é tempo de buscar o Senhor enquanto é tempo a bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto é tempo de se arrepender meus irmãos é tempo de buscar Jesus só Jesus pode salvar a tua alma da condenação do inferno só Jesus pode te livrar te curar te libertar transformar a sua vida a bíblia fala também que existem dois caminhos ou o céu ou o inferno né aonde o bicho não morre aonde o fogo não apaga né e o céu é um lugar de eternidade é um lugar para o descanso da nossa alma é um lugar de paz é onde o Senhor Jesus Cristo quer levar a nossa alma então é tempo de se arrepender buscar o Senhor buscar o Senhor enquanto se pode achar meus irmãos não vale a pena esse mundo um dia eu estava no mundo fazendo as coisas erradas estava bebendo estava fumando me prostituindo até que um dia Deus me libertou me tirou do escravo né da servidão desse mundo da escravidão desse mundo para estar um dia aqui fazendo a obra de Deus estar aqui na presença do Senhor Jesus Cristo e só Jesus pode salvar a sua alma só Jesus pode te libertar arrependa-se quanto é tempo Jesus está voltando é tempo de arrependimento é tempo de se consertar consertar tua vida colocar sua vida diante de Deus só Jesus pode salvar a sua alma do lago de fogo a Bíblia vai falar né em Hebreus 9 versículo 27 né que um homem está ordenado a morrer uma vez depois disso segue-se o juízo depois disso vem o juízo de Deus né e pra onde vai a sua alma pra onde você está indo né pra onde você está levando a sua alma é tempo de arrependimento de consertar sua vida glória a Deus seu filho amado pra perdoar pra me salvar na cruz morreu por meus pecados mas ressurgiu e vivo com o Pai está porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu pensei eu sei que a minha vida glória a Deus glória a Deus enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então terei vitória terei irei a glória ao meu Jesus que vive está glória a Jesus porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu pensei eu sei que a minha vida está está nas mãos do meu Jesus que vive está glória a Jesus Jesus está vivo meus irmãos vamos buscar o seu encontro se pode achar segundo a Bíblia Sagrada diz buscar enquanto se pode achar invocar enquanto está perto Jesus está voltando irmão é tempo de nós se arrepender a Bíblia vai dizer que todo aquele que invocar o teu nome será salvo a Bíblia nos garante meus irmãos que esse camão do Senhor não está encolhido para que não possa salvar e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir mas os nossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus então é necessário é necessário nós se arrependermos é necessário argar as práticas do mundo segundo a Bíblia Sagrada diz que aquele que ama o mundo o amor do Pai não está nele e quem faz a vontade do mundo passa mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre a Bíblia nos garante dizendo que como nós vamos escapar se negligenciar Jesus como nós vamos escapar se não atentar para uma tão grande salvação Jesus nos preparou uma morada meus irmãos e essa morada não é aqui aqui vai passar o mundo é passageiro os prazeres tudo passa meus irmãos os prazeres da droga os prazeres da comida até que a comida passa aleluia glória a Jesus mas eu estou aqui para anunciar a verdade fala para você conhecereis a verdade e a verdade vos libertará vamos buscar enquanto é tempo meus irmãos vamos buscar enquanto é tempo Jesus está voltando o tempo é breve a Bíblia nos garante dizendo que Jesus virá nas nuvens com grande glória com poder e grande glória para marchar contra os ímpios para marchar contra aqueles que não se arrependeram dos seus maus caminhos ei você pode estar olhando para mim e falar assim até minha avó falava isso comigo que Jesus está voltando mas eu queira você ou não isso vai acontecer a Bíblia diz que pegaram muito de surpresa aonde vai pegar pessoa no barzinho bebendo fumando aonde vai pegar pessoas namorando fora do casamento ei eu quero dizer para você se arrependa enquanto é tempo eu quero dizer para você larga as práticas do mundo larga as práticas do erro as práticas do pecado Jesus ele é misericordioso a Bíblia nos garante dizendo que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã do céu porque Jesus nos preparou ele garante nos dizendo que eis vos preparou uma morada e essa morada não é aqui ei nós não buscamos nós não temos cidade permanente mas procuramos a futura e assim então e e e e e Obrigado.